Muito bem, pessoal. O vídeo anterior teve um probleminha ali no final, então vamos retomar aqui, tá bom? Então, nós estávamos aqui verificando a área dessas hachuras aqui demarcadas como impermeáveis, né? E nós vimos aqui que o AutoCAD está nos indicando que é de 33,61 m². Então, vamos preencher isso aqui, 33,61. Vamos lá. Agora sim. 33,61 m². Opa, m². Pronto. Bom, então, agora vamos verificar o seguinte, ó. Para isso eu vou pegar a nossa calculadora, ó. Vamos verificar o seguinte. Área construída, ó, 109,20. Opa, 109,20. Mais, área permeável, ó, 146,18. Mais, 33,61. Olha só, deu 288,99. Mas o nosso terreno, né? Um terreno de 12 por 25, então ele tem 300 m². Então, cadê esse restante, né? Por que não está dando 300 aqui? A resposta é simples, tá? E é um esquecimento que muitas vezes, nós vemos que até profissionais muitas vezes entregam projetos sem ter percebido essa falha, tá? E qual que é a falha aqui, né? Qual que é o erro? O erro é que o muro, ó, o muro também, né? É uma área impermeável aqui do nosso terreno, né? E ele ocupa um espaço dentro do nosso terreno. E daí, né, nessas hachuras aqui, nós não contabilizamos o muro, tá? Então, nós vamos fazer o nosso cálculo aqui, né? De área impermeável, um pouquinho diferente, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo da área impermeável aqui? Porque, obviamente, eu até poderia colocar a hachura no muro também, mas como ele é uma área pequena ali, eu particularmente acho que a representação fica pior, tá? Então, em vez de colocar a hachura ali no muro e complementar essa área, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui na nossa calculadora os 300 metros quadrados, né, do meu terreno. E vou excluir aqui, ó, o 109,20 da área construída. Vou excluir o 146,18 da minha área permeável. E olha só, esse 4462 é toda a minha área impermeável. Ou seja, é tanto essas aqui que eu já marquei na hachura, quanto o muro também, tá? Então, na verdade, aqui em área impermeável, eu vou colocar 4462, tá bom? Então, vamos lá. Vamos editar aqui, 4462, tá? Agora sim, a soma aqui de todas as nossas áreas, né, área construída, área permeável e área impermeável, vai dar a área total do nosso terreno, né, que são os 300 metros quadrados. Muito bem, com isso, né, com essa planta desenhada, eu posso voltar lá para a nossa prancha. Opa, nossa prancha, na verdade, tá ali no layout 1, né? Desculpa, eu mudei de arquivo, né? Mas vamos lá, layout 1, aqui está. E vamos fazer, né, aqui então, o nosso último viewport, ó, retangular. Vou criar esse viewport aqui. Vou enquadrar, né, de forma aproximada aqui, ó, na nossa planta de permeabilidade. E vou colocar na escala de 1 para 100, ó. 1 para 100, muito bem. Então, aqui, ó, essa nossa prancha está montada. Uma outra coisa, ó, vocês vão ver que talvez a minha prancha aqui nesse momento esteja um pouco diferente da de vocês. E por que isso? Porque eu estava sobrando espaço, né? Quando eu fiz todos esses desenhos aqui, coloquei em escala 1 para 100, sobrou espaço, tá? Então, em vez de deixar em 1 para 100, eu mudei, ó, as escalas para 1 para 75, tá bom? Então, ficou aqui a nossa planta baixa, 1 para 50, ficou em 1 para 75 a nossa planta de cobertura, nosso corte AB, nosso corte CD, nossa fachada, e ficou em 1 para 100 a nossa planta de permeabilidade, tá? E aqui em relação às tabelas, professor, né? Como é que ficou aqui em relação à tabela? Bom, eu particularmente coloquei aqui a tabela em escala 1 para 100 também, tá? Mas a tabela em si, a gente tem que se preocupar só em ela ter um texto que seja proporcional, que seja legível, tá? Porque, obviamente, a tabela, ninguém vai tirar medida, ninguém vai pôr escalímetro, nada disso. Então, não tem problemas de escala propriamente em relação à tabela, tá? Mas, em relação ao tamanho que nós fizemos, eu coloquei ela em escala 1 para 100, porque me parece que fica adequado aqui na nossa planta, tá bom? Então, nessa aula é isso. Próxima aula, a gente continua isso aqui para fazer o que ainda falta aqui e finalizar nosso projeto. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho